Olá, meus amigos da Ler Livros Revistas Papelaria, mais um livro para vocês, série psicológica da Joana de Ângeles, médium de Valdo Pereira Franco, livro Momentos de Saúde. Na contracapa nós temos Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida, como fator essencial para a sua salvação. O estado de saúde integral, psicoterapeuta em comum, propõe o autoexame em forma de receita para a aquisição da paz, como decorrência das propostas do amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. Joana d'Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, um livro de 120 páginas, formato 9x13. Papel muito bom, papel espelhado, cheio de gravuras em cada página, gravuras coloridas, momentos de saúde. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.